a laigang beleza que faca estamos trazendo mais um vídeo no canal galera e hoje vamos tá trazendo aqui um vídeo jogando com a skin do arco-íris mano o título aí como vocês podem ver se tem só matando com skin do arco-íris eu vou lá e vamos que vamos que vamos olha deixei aqui meu webcam redonda como vocês podem ver né galera e se vocês gostarem assim desse eu não gostei muito né para ser sincero mas se vocês gostarem da webcam desse jeito então vamos lá é já recomendo você se inscrever no canal do título br dex games br dos dois amigos gamers e também da fernanda alves mano beleza vai lá deixe o like nos vídeos deles ative as noticiações se inscreve lá no canal né compartilhe com o amigo do canal deles tem tudo mais também já recomendo vocês se inscreverem no meu canal que é guia caviar né como vocês podem estar vendo aí se inscreve lá e também dá um like nesse vídeo e compartilha meta de likes são só 10 likes mano o máximo que eu quero nesse vídeo é 10 likes se nós atingir a meta de likes os próximos likes vai ser 20 15 30 até nós vai ser 100 likes e tudo mais entendeu galera e assim tô tentando conquistar a meta de likes é como vocês podem ver eu já tô com 480 ao matando ao matando ele facinho tô com 480 visualizações já no canal mano é 480 já é um número bem grande pra mim né nossa mano tá morre cada um aqui eu acho bom então eu tava com 7 mil e eu tava com míseros 7 mil pontos que chato mano mas nós consegue de novo né vamos tentar pelo menos eu preciso pelo menos de 15 mil aqui que eu falei isso cara já pega o milsão vamos lá galera aí eu falei mil e quase quase 2000 ó opa 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 ai não cara me mano é isso né cara tá querendo me matar tá eu falando e galera já recomendo vocês a também aí lá no facebook ou aí na descrição do vídeo né que está feita o grupo da cana de gamer kbr e sair na descrição do vídeo do facebook vai matar uma mata é tá aí na descrição do vídeo mano beleza você vai lá entrar lá no grupo sempre que eu tá apostando lá é quando eu for postar vídeo alguma coisa no canal sobre o canal sempre botar deixando lá tipo vai imagina se nós fazer uma nova ainda vou tá apostando lá primeiro para ver se vocês vão gostar e tudo é mais entendeu eu vou fechar até o aqui ó pronto eu vou vim comendo pão e fecha e galera não mano que merda eu fiquei muito nervoso agora fiquei rei como que aquele cara me matou chadão e eu não pego nem mil pontos não na mão não pega não é peguei sim eu e sem ó os carinhos que tá bom vamos lá galera meta de like é 10 like beleza eu não tô muito empolgado nesse vídeo por causa de algumas coisas mais trazendo de pra vocês depois eu tenho que ficar empolgado e tudo beleza e galera eu vou pedindo para vocês inscritos aí que se vocês sabem fazer um banner legal de capa uma capa de canal legal eu talvez vou tá querendo mudar essa capa do canal né faz um mês já que tá com ela se eu tiver certeza faz quase um não ele pegou no navi na minha casa ele não faz um mês já que eu tô com o nosso banner aí do canal né eu vou tá querendo mudar mas eu não vou mudar se não aparecerem inscritos aí que podem fazer que eu não sei fazer né galera eu não manjo desses negócios eu só manjo tenho que ter aquela felicidade para trazer um vídeo para você entendeu mas eu se vocês quiserem aí tá fazendo banheiro para mim mano meu whatsapp meu facebook meu instagram tudo não vai sair principalmente no twitter eu interajo mais com os inscritos que quiserem interagir comigo pelo facebook whatsapp mano twitter eu não converso porque eu não sou muito fã do twitter não mexo muito entendeu eu só criei mesmo por criar porque todo mundo tem né então eu só fui lá mesmo pra pô estamos já com 33 inscritos né galera eu fui ver lá no youtube não aparece mas se vocês vão lá no contador de inscritos vai mostrar lá que nós estamos com 33 inscritos e nossa não na mão chato tio não vou terminar o vídeo aqui mano vou jogar só essa que é morrendo com a skin do arco-diz esse é o título não é matando morendo 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 ou chato mas galera esse vai estar sendo o vídeo eu sei que eu não fiquei naquela felicidade de sempre mas eu fiquei muito rei muito rei mano mas quero que vocês deixem esse negócio aqui um joinha aí no vídeo que vai estar aqui em baixo vou ouvir o link do meu canal está aqui em baixo beleza é o canal do tio stream br do xgames br do dois amigos e da fernanda estão todos aqui na descrição o meu skype meu whatsapp meu facebook eu também interajo pelo skype com vocês beleza galera mas vai estar todas as minhas redes sociais aqui em baixo então já recomendo vocês assim ai a machucou mas já recomendo vocês a se inscrever lá beleza dê o like compartilhe com todos os seus amigos todos fazer sociais twitter tudo e também eu já recomendo vocês a falar para amigos se inscreverem aqui se você gosta de se inscreverem também em outros jogos vocês me falam beleza então entre lá no grupo da gangguerca da gangguerca está aí na descrição eu pus lá no facebook que hoje eu tenho quatro participantes e eu quero que vocês entram bem beleza mas o vídeo vai estar sendo esse se inscreva compartilhe que eu estou falando de novo vai lá nos canais parceiro né e o vídeo foi esse quem gostou deu like se inscreve fui e 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 Obrigado.